Ela trabalha a semana inteira Ainda faz faculdade, não tá de bobeira Tá ansiosa pra chegar sexta-feira Ela não vai pra casa, bate o pazuíri E ela chega na balada e joga a bunda Joga a bunda, joga a bunda E ela joga a bunda, joga a bunda Respeita rapaz, ela não é vagabundo E ela joga, joga, joga a bunda E ela joga, 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 joga a bunda E ela é linda, cheirosa, marrenta, gostosa Ela joga o bumbum, passa a mão no cabelo Te leva na ideia Ela é boa de prosa e ela é linda Ela trabalha a semana inteira Ainda faz faculdade, não tá de bobeira Tá ansiosa pra chegar sexta-feira Ela não vai pra casa, bate o pazuíri E ela chega na balada e joga a bunda E ela joga a bunda, joga a bunda E ela joga a bunda, joga a bunda Respeita rapaz, ela não é vagabundo E ela joga, joga, joga a bunda E ela joga, 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 joga a bunda E ela joga, 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 joga a bunda E ela joga, joga, joga a bunda E ela joga, joga, joga a bunda E ela joga, 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 joga a bunda